Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, referente comercial da Calheirinha. Estamos aqui no Rio de Janeiro para inaugurar a primeira loja da Yuclut. É a passo da Yucluteria, voltada ao segmento de Frozen Yuclut. E a sensação não vem aqui no Rio de Janeiro. Eu queria chamar aqui o Daniel, o investidor, o proprietário da marca, e que realmente quer abrir várias lojas. E vamos chamar ele para um bate-papo, né? Pô, Cláudio. É, como é que está aí a estimativa de investimento e retorno desse payback de investimento? É, na verdade, em primeiro lugar, eu estou muito feliz aí de estar com vocês aqui, me dando um suporte espetacular. Não só seu, mas do Toro, do Carlos e dos técnicos, né? E eu estou, assim, muito feliz em ter conseguido entrar nesse nicho, que para a gente foi muito importante. O Rio de Janeiro ainda é um mercado virgem, né? E para quem quer crescer, ter uma grande parceria, a italianinha é mestre de Deus. Então, te dar condições, te dar uma força inicial que realmente qualquer empresário precisa. Com produto, máquina, utensílios, tudo esses profissionais, eles são completos. Então, são profissionais que vão te ajudar a fazer negócio sem dinheiro. Então, são profissionais de top. Essa loja, eu personalizei bastante. Eu acho que você vê os nossos imobiliários, tudo foi uma ideia, assim, bem sofisticada. Eu trouximei muita coisa de fora, ideia, né? E fui selecionando os melhores. O imobiliário, as ideias de madeira, um ambiente bem lúdico, né? Então, foi uma obra que, em 20 dias nós terminamos, fizemos toda a estrutura. então, foi aproximadamente um gasto de 300, 400 mil reais, né? Fora a luva. Então, mas ficou uma... para um nível A, né? Então, o Frozen, eu acho, está entrando aí no mercado, para ficar. A nossa intenção é dar um passo importante, pelo menos até junho, julho, a gente está com pelo menos umas 8 a 10 filiais. No Rio de Janeiro, hoje, eu posso falar, tem uma boa estrutura para grandes negócios. graças à nossa equipe aí, que eu me sinto da equipe, né? Dessa grande família. Tá?